Você pode parar de pular, por favor? Não! E por que não? Adivinhe! Você é um canguru! Não! Por favor, eu estou contando! 98, 99, 100! Iupi! Viva! Acabei de quebrar meu próprio record! Uau! Me diz o que você faz para manter essa forma? Bem, é que eu treino todo dia! Por favor, conte mais sobre esse seu treino! Primeiro é que eu tenho que descansar muito bem! E descansa durante muito tempo! Hum, meio segundo! Zoim, zoim, zoim! E siga uma dieta rigorosa! Algumas sementes para o meu café da manhã! Isso mantém minhas antenas flexíveis! E para o almoço, como muitos vegetais! E na hora do chá... Fruta? Não! Um biscoito pequeno! Que dieta estranha! E agora vou para um novo recorte! Um, dois, três... Espera, espera! Você é um animal com antenas, patas muito longas e que fica pulando todo dia? Eu já sei o que você é! Você é um gafanhoto! Cinco, seis, sete! Puxa vida! Como você adivinhou? Oito, nove, dez! Tchau, tchau!